Tido, no domingo anterior, foi uma segunda-feira, no domingo anterior tinha rolado uma parada gay, algum evento da temática LGBTQIA+, em Vila Velha. Aí tinha duas meninas, duas trans, que perderam o ônibus e estavam sem dinheiro. Não, elas perderam o ônibus e não tinham grana pra idioma, nada. Elas estavam com o dinheiro do ônibus contado pra elas irem embora pra Guarapari. Até com o bairro que tem ali em Guarapari, que o Transcom ainda vai. Você acredita que eu tava no ponto aqui e me perguntaram, você vai entrar com isso aí? Moda caralho. Não, primeiro, tem que ter um equilíbrio. Tem que ter homem, tem que ter mulher, tem que ter gente preta, tem que ter gay, tem que ter tudo. Tem que ter pluralidade, diversidade, porque tá na nossa identidade. Na diretriz. Na nossa identidade. Ué, eu teve uma vez que eu fui fazer um ao vivo lá no terminal de Itaparica, em Vila Velha, pela TV. Tava aqui com o ponto. Tinha tido, no domingo anterior, foi uma segunda-feira, no domingo anterior tinha rolado uma parada gay, algum evento da temática LGBTQIA+, em Vila Velha. Aí tinha duas meninas, duas trans, que perderam o ônibus e estavam sem dinheiro. Como que é? Não, elas perderam o ônibus e não tinham grana, pai de ube, nada. Elas estavam com o dinheiro do ônibus contado pra elas irem embora pra Guarapari. Até com o bairro que tem ali em Guarapari, que o Transcom ainda vai. Você acredita que eu tava no ponto aqui e me perguntaram, você vai entrar com isso aí? Eu tirei o ponto e não usei mais o ponto. E tipo, isso aí é o caralho. Isso aí é um ser humano. Isso aí é um pagador de impostos. Isso aí são passageiros que perderam. A vontade era falar isso, né, mano? Mas eu não queria estragar o rolê do meu ao vivo. Então, o Pode Pocar não tem esse negócio de quem é isso. Não, mano, ali todo mundo é ser humano, todo mundo é importante, todo mundo tem espaço. Então, a Débora Sabará, quando foi lá, por exemplo, ela foi muito grata a gente. Ela falou assim, eu nunca tive um espaço tão grande pra eu poder falar da associação, pra eu falar da nossa luta. Então, o Pode Pocar é isso. Então, a gente tenta costurar. Então, pô, não deixar um mês muito pesado. Porque às vezes você traz ali dois professores... Esse mês agora veio pesado. Então, tem que ser leve. Tem gente que tem que buscar dar uma costurada. Esse episódio, pô, veio aqui um cara falando muito sério. Vamos trazer uma mulher aqui? Ainda não é equilibrado, tá? A ideia é equilibrar. É porque às vezes eu não consigo a agenda com uma mulher. Desmarca. Mas em relação a temas, assuntos... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti